Música Meu nome é Leonardo Araújo Pacheco Pereira, mais conhecido como Léo Pacheco, filho de Jussara Moreira Araújo Pereira e Luiz Caetano Pacheco Pereira. Tenho 32 anos, sou casado e formado em Direito. Eu nasci aqui em Santo Amaro, morei minha vida inteira na rua de São Bento, estudei na escola Luiz Viana, que fica ali no Trapiste de baixo, e terminei o ensino médio aqui no Teodoro. Eu tive uma infância muito cheia de responsabilidade. Na verdade, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, meus pais são comerciantes aqui na cidade, e muito cedo eu fui inserido nesse contexto. Eu tive que trabalhar e, às vezes, assumi até uma responsabilidade a mais em casa, porque minha mãe e meus pais sempre trabalharam muito, e tinha um pouco de tempo, então a gente acompanhava os irmãos na escola, a gente via a questão do desempenho dos irmãos na escola. Depois eu assumi a responsabilidade no comércio de minha mãe e do meu pai, e fui dando essa dinâmica, fui dando essa ajuda a meu pai e a minha mãe, no sentido de tomar conta do comércio na infância. Comecei aos 13 anos, trabalhei com minha mãe e com meu pai até os 26 anos, e após os 26 anos eu saí e entrei nessa vida pública. O espírito de liderança, talvez, por tomar conta de comércio, desde cedo, por ter esse elo empresarial na nossa vida, a gente tenha adquirido isso. Mesmo porque, naquela época, eu tinha 13, 14 anos, tomava conta de um comércio em que minha mãe era dona, e lidava com pessoas muito mais velhas do que eu, e tinha que manter o respeito daquelas pessoas, e conseguir liderar para que o comércio obtivesse êxito nas vendas, obtivesse lucro, para manter as portas abertas, e cuidar da nossa... pagar as nossas despesas. Então, talvez, nessa época, eu tivesse despertado esse espírito de liderança, esse espírito de administrar. Eu comecei primeiro estudando à tarde, logo quando eu entrei, porque de manhã era o horário de mais movimento no comércio, e à tarde eu ia para a escola, e à noite fazia as atividades, estudava, para não perder o pique, e graças a Deus deu certo, eu consegui concluir o ensino fundamental na época, depois do ensino médio, e consegui também concluir a faculdade, trabalhando no comércio também. Como a faculdade era em Salvador, eu ia segunda-feira, voltava na sexta, trabalhava sexta-tarde e sábado, para ajudar, sempre no intuito de ajudar, porque a gente sabe que o comércio não enriquece, mas dá para a gente viver de uma forma razoável, de uma forma responsável, e conseguir manter as nossas contas em dia. Minha vocação política, de fato, vem desde novo, nos tempos de escola ainda, lembro bem que no Teodoro, eu e uma gama de amigos que vão lembrar, com certeza, despertamos para o dever dos diretores na época, com relação ao Teodoro, com relação ao que eles faziam, para dar melhorada na qualidade de vida dos alunos, e aí a gente foi despertando isso, nesse sentido a gente foi criando interesse pela política, a gente foi criando interesse, inclusive, pela política partidária, no intuito de ajudar com que os nossos colegas tivessem, sim, aulas melhores, espaços melhores, lugares mais aconchegados, para que a gente pudesse se sentir mais confortável no ambiente escolar, e mais motivado para os estudos, e foi aí que foi despertando essa questão do sentimento político, do sentimento de ver o melhor, e a gente sabia que a política poderia propor coisas melhores se a gente, de fato, se dedicasse a elas, se dedicasse a essas questões. Primeiro, eu quero dizer que isso foi uma coisa construída paulatinamente na nossa vida, desde 2002, ou melhor, desde 2000, que a gente vem nesse sentido, de ter dias melhores, nessa época na escola, em 2002, no nosso país, sempre buscando o melhor, e a gente veio construindo. Em 2003, eu tive o prazer de conhecer o prefeito Ricardo, num projeto audacioso, que era o projeto de construir uma nova Santo Amaro, deixar a nossa cidade de cara nova. Fizemos parte desse projeto, que no primeiro ano, infelizmente, não obteve êxito. Mas, graças a Deus, em 2008, nós viemos de novo, com toda a força, eu talvez mais experiente, por já estar estudando, por já estar no meio político mais envolvido, ajudamos ele, e conseguimos lograr êxito nessa eleição. E daí pra cá, junto com o prefeito Ricardo, na época, como assessor, vimos lutando para a melhoria da cidade, sempre nos esforçando, sempre dando o máximo da gente, trabalhando diuturnamente, pra ver nossa cidade crescer. E conseguimos, tanto conseguimos, que logramos êxitos de novo, na outra eleição, agora em 2012, e eu já, como vice-prefeito, não como assessor, viemos em outra luta, e outra batalha grande, no sentido de, fazer a nossa cidade, continuar crescendo, as pessoas ainda não tinham, essa cultura de reeleição, de Santo Amaro, prefeito Ricardo Machado, foi o primeiro prefeito, reeleito na história de Santo Amaro, e as pessoas, não acreditavam muito, achavam que a reeleição, seria descansada, porque a pessoa já trabalhou, e talvez viesse para uma reeleição, mais cansado, mas não, provamos que foi diferente, continuamos trabalhando, trabalhando ainda mais, do que a gente trabalhou, no primeiro mandato, agora com a parceria, porque eu estava ali, junto com o prefeito, trabalhando, porque eu sabia, que o melhor para Santo Amaro, era Ricardo, e junto com ele, a gente veio construindo, e mostrando, que de fato, foi o melhor para Santo Amaro, foi acreditar na reeleição, do prefeito Ricardo, e a gente veio, nesse trabalho árduo, para fazer Santo Amaro, continuar crescendo. Eu avalio o governo, do Ricardo Machado, como um governo ótimo, a gente sabe, das dificuldades, que enfrentamos, principalmente nós, que estamos aqui, dentro do governo, sabendo das nossas, as nossas dificuldades, a gente sabe, o quanto, nos esforçamos, o quanto, foi importante, a nossa dedicação, e o nosso respeito, pelo povo de Santo Amaro, para que nossa cidade, cresça, então, por isso, por todas as dificuldades, que a gente enfrentou, e por saber, que nós respeitamos, e nos dedicamos, ao povo de Santo Amaro, eu considero, o governo Ricardo Machado, um governo ótimo, claro, que a gente teve erros, como também, tivemos acertos, e claro, que ainda tem muito, a se fazer em Santo Amaro, Santo Amaro, é uma cidade, de 193 anos, e que nós estamos, dando um novo rumo, há oito anos, de fato, não temos como, a gente consertar, todos os erros, todos os problemas, da nossa cidade, nesse período, nós temos, nós temos nos dedicado, para conseguir, avançar ao máximo, certo, nessa, nessa evolução, da nossa cidade, e tenho certeza, que a gente conseguiu, fazer o melhor, eu agradeço, isso tudo, a minha família, não posso deixar de falar, a família, de fato, é o pilar de tudo, minha família, é meu pai, minha mãe, meus irmãos, que estão comigo, dando essa força, a minha esposa, e a minha filhinha, que está tendo, uma paciência enorme, comigo, eu acredito, o seguinte, que, nós fizemos, o nosso papel, nós começamos, a fazer, a transformação, de Santo Amaro, e vamos dar, seguimento a isso, com fé em Deus, e vamos, lutar, para que o povo, de Santo Amaro, entenda, que o desenvolvimento, que Santo Amaro, conquistou, não pode ser, deixado para trás, não pode ser, esquecido, né, a gente sabe, que quando a gente, vive o melhor, a gente acaba, esquecendo do pior, esquecendo do que passou, mas nesse caso, a gente não pode esquecer, o que passou, para a gente não voltar, a viver, os problemas, que a gente vivia antes. a gente não pode esquecer,